Oi Princess, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a Madame Samovar, o bule falante do desenho A Bela é Fera e a Mãe do Zip, aquela xícara super fofa que eu já ensinei para vocês como fazer. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar mais um tutorial? Para fazer o bule vocês vão precisar de 22 tiras com o comprimento de uma folha sulfite. Cada tirinha tem a largura de 2 milímetros. Vamos pegar 8 dessas tirinhas e colá-las, uma no final da outra, formando uma única tira, que será a parte de cima do nosso bule. E iremos fazer a mesma coisa com mais 8 tiras para fazer a parte de baixo e 4 para fazer a tampa. E com a ajuda de um palito de dente, iremos enrolar essas 3 tiras que acabamos de fazer. E ao final, teremos 2 círculos maiores e um círculo menor. Depois, vamos lixar só para parar as arestas. Vamos empurrar esse círculo até que ele fique mais ou menos assim. E essa será a parte de cima. E para fazer a parte de baixo, nós iremos empurrar, mas deixando o final reto para que o bule possa ficar de pé. E para fazer a tampa, iremos empurrar só um pouquinho. Vamos passar cola na parte interna dessas estruturas e deixá-las secar. Depois, vamos lixá-las para elas ficarem belezinhas. E vamos colar a parte de cima com a parte de baixo. E vamos colar a parte de baixo. E vamos colar a parte de baixo. E vamos colar a parte de baixo. a boca e a tampa. Eu vou deixar aqui para vocês no box de informações o link do arquivo para impressão. E se você não tiver impressora em casa, pode sempre usar lápis e canetinhas coloridas. O pratinho foi feito do mesmo modo que o do zip, vou deixar para vocês o link nos cards e no box de informações. Agora suas bonecas podem se divertir, tomando um delicioso chá ao estilo A Bela e a Fera. E se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu joinha e se inscrever no canal.